Música Hoje nós vamos estar trabalhando aqui o ponto glúteos, ok? De uma forma segura e controlada. Vamos estar explicando para que motivo nós fazemos o ponto glúteo e onde vocês podem até fazer em casa. Vamos começar de público dorsal, ok? O nosso amigo Rui vai ter os dois pés alinhados paralelo aqui com o calcanhar e o joelho. Nós vamos fazer uma elevação da bacia e quando nós chegarmos em cima vamos fazer a contração do glúteo, rodando ligeiramente o calcanhar para fora que é para fazer a ativação do glúteo, ok? Há várias formas da gente fazer esse exercício. Uma delas é assim, podemos fazer isométrico e com a bola suíça, tá bem? Vamos fazer aqui 12 repetições. Vamos descer sempre, mantendo a cabeça e os ombros paralelos aqui ao chão. Subiu, sobe e aperta. Segura um segundo. Desce. Contraindo o abdômen também, ok? Para trabalhar o corpo e o lombar. Mas o ênfase maior é nos glúteos. Esse foi o ponto glúteos normal que nós fazemos, ok? Há variações do ponto glúteos que a gente pode fazer. Uma delas, vamos começar aqui com a bola, a bola medicinal, ok? Vamos colocar sobre aqui o ventre do Rui. Ele vai segurar a bola desta maneira. E vamos fazer a mesma coisa. Sempre fazendo força com as mãos para frente, para a bola sempre manter a gravidade na ângua do Rui, ok? Vamos lá, Rui. Nesse exercício, é exatamente igual o posterior, porém, adicionamos aqui uma carga que é para dificultar mais e ativar mais os glúteos. Deu. Ok. Uma outra forma. Quando a gente fazer o ponto glúteos, fica um pouco mais difícil, ok? Ao você ir evoluindo nesse exercício, você pode experimentar. É unilateral. Vamos esticar uma perna para cima. Ela vai ficar aqui isométrica, ok? E o Rui vai fazer a elevação da bacia outra vez, com treino no abdômen. E o glúteo, um. Apertando sempre aqui o abdômen, a respiração, ativando o glúteo e o lombar. Sobe e aperta, que é para ativar o glúteo, ok? Senão, não temos a ativação do glúteo. Fazemos para um lado e depois fazemos para o outro, ok? Agora o Rui vai fazer para o outro lado, vai demonstrar para o outro lado. Perfeito, Rui, um. Agora, passando para uma etapa mais complexa, nós vamos utilizar a bola suíça, no qual vamos estar trabalhando também a zona core, ok? Trabalhamos a estabilidade, como a bola vai mexer, o Rui vai fazer força para ela não ir para um lado e para o outro. Vai estar trabalhando os seus abdômen, o transverso, o posterior, que é o lombar. Vamos lá, Rui, colocar os dois pés em cima da bola. Aqui, desta maneira, ok? E ele aqui vai ter que fazer força com as mãos, para deixar a bola não ir para um lado e para o outro. E vamos ativar o core desta maneira. Subiu. Isso. É um exercício que prevê dor nas costas, ok? É um ótimo preventivo para quem sobe de seático, dor no lombar, ok? Fortalecendo toda a musculatura posterior do glúteo. O ponto glúteo é um exercício muito importante para fazer no dia de perna, seja no dia em que você não treine perna. Às vezes nós fazemos agachamento, fazemos com muita carga, mas mesmo assim nós temos os glúteos fracos, ok? No qual pode nos levar a lesões no lombar e ter dor ciática e dor na coluna, ok? Isso são alguns dos exercícios que nós podemos estar fazendo em casa ou aqui na academia para reforçar os nossos glúteos, ok? Obrigado.